Oi pessoal, bom, vou ensinar para vocês uma receita super rápida e super fácil de fazer para você comer com pãozinho, um dia especial, servir para os amigos. Eu amo pão, então uma vez por semana eu faço essa receita que é uma burrata mais incrementada, mais temperada. Você vai precisar de um queijo tipo burrata que você encontra no supermercado, azeitona preta chilena, um dentinho de alho, azeite de oliva, pimenta de moe e manjericão fresco. Fácil e rápido. Vamos lá? Vou começar pelo alho. É isso aqui, você quase nem enxerga. Azeitona eu uso seis, vão picar bem miudinho e no meu caso, quando eu coloco ela, não preciso colocar sal. Vou pôr o azeite aqui com aquela lasquinha de alho. Agora eu vou amassar aquele pouquinho de alho já antes de colocar as outras coisas. Quando a gente amassa assim, a gente faz com que a azeitona salte o caldinho. Eu gosto de colocar bastante manjericão, que é o que dá sabor. Tem que macerar. Vamos montar ela. Faz isso aqui agora, ó. Vai encaixando nesses espacinhos que você abriu com a faca. Já está lindo, mas vai ficar mais ainda, porque eu vou dar um toquinho final. Porque ele é compridinho, que é mais fácil de encaixar, deixa ele em pé, ó. Pimenta de moeiro. Pronto? É fácil. E é diferente, viu? Tchau, 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 tchau Amém.